Gigante, gigante! Está indo para a praia, para a pedra, está na pedra, está na pedra! Está na pedra, cara! Saiu! Está aqui, meu braço! Está na pedra, está na pedra! 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 Está na pedra! Não perde aí não a pedra, Bruno! Está tranquilo, saiu da pedra já! Saiu! Está na pedra, Bruno! Está na pedra, Bruno! Está na pedra! Está na pedra, Bruno! Está na pedra, Bruno! Está na pedra, Bruno! Está na pedra, Bruno! Hoje é o dia do gafanho! Está furando? Estou! Vai jogar ele para cá! Jogar não! Tentar fazer alguma coisa! Vou para frente! Deixa ele cansar! Deixa ele cansar legal mesmo! Deixa ele cansar legal mesmo! Sem forçar! Deixa ele cansar! E ajuda a sala! Só não deixa afrouxar a linha! Vara para vaga lá para frente! Para não roçar no fundo! Não quer? Deita mesmo! Deita em cima do carro aqui! Vamos lá pra trás É a prancha É a prancha Só 10 minutos Vou trazer Tirou Estamos juntos Vamos lá